Hum, olha que delícia! Preparadíssimo pra começar mais uma edição do programa Cidade Viva. Ai, esse festival de caos aqui da Vila do Marquês tá imperdível. Eu já garanti a minha cumbuca aqui, ó, de uma canjinha pra lá de especial. Daí assim que eu começo, energizado, mais uma edição do nosso programa Cidade Viva, que hoje destaca o lançamento da biografia da vida e obra do professor Armando Sérgio da Silva. Um mogiano apaixonado pela cidade, um professor apaixonado por teatro e que fez uma carreira brilhante, fazendo muitos amigos, muitos alunos que brilham pelo Brasil afora. E no programa de hoje a gente faz essa homenagem e faz essa cobertura especial da tarde de lançamento que aconteceu no Mogi Shopping, na Praça Boulevard. Muita emoção, muitos amigos, muita música ao som do piano, tudo de bom pra gente começar mais uma edição do nosso programa Cidade Viva. O melhor da cidade sempre passa por aqui. Vamos lá então, olha. Tarde gostosa, tarde de encontro, tarde de lançamento, tarde de cultura, tarde de amizade. A Marina Campos está aqui hoje feliz da vida, porque além de conhecer o professor Armando Sérgio, ela também apoia esse trabalho, que é essa biografia, não é? Então você, eu tenho certeza que em nome de toda a família Sunset está aqui em dupla felicidade, né Marina? Dupla felicidade, Leandro, maravilhoso. O livro está incrível e um carinho enorme, né, que a gente tem por esse professor que nos ensinou tanto. Então nós no Sunset não poderíamos deixar de apoiar esse projeto e esse trabalho incrível. Parabéns, viu? Que orgulho. Olha, legal. E a Marina sabe o que está falando, que ela também é professora, tem se dedicado muito ao ensino. E é realmente... você acha que é um dom ser professor? Ou você foi desenvolvendo isso tecnicamente? Conta um pouco, o professor Armando Sérgio, que também teve tantos e tantos alunos, e você dando aula também na UMC. Qual é que é para você ser professora? Eu me espelhei muito na minha mãe, foi a minha grande inspiração também, professora da universidade, durante 35 anos. E desde pequena, quando eu ia na faculdade com a minha mãe, já olhava para ela com aquela inspiração e falava, eu quero ser professora. Desde pequena. Eu sempre, as brincadeiras, eu nunca era outra coisa, eu sempre era professora. E eu acredito muito que, além do dom, eu digo que é um treino. Ser professora é um treino. Igual o professor Niquinho, olha lá, pianista. Eu falo que se a gente tocasse piano com a mesma intensidade com que dá aula, seríamos excelentes pianistas. Então eu falo que, além do dom, sim, é um treino... Segurar a atenção da moçada, né? E hoje em dia está bem difícil. Então a gente tem que trazer muito dinamismo na sala de aula, coisas diferentes, apresentação. Hoje os alunos têm que ser protagonistas. E nós temos que sempre ir mostrando os caminhos. Porque não adianta a gente entrar em sala de aula e fazer mais do mesmo, ou do que era há 50 anos. Então tem que ser diferente e é um desafio segurar a atenção deles ali e deixar o nosso legado, como o nosso querido professor fez aí, deixou um legado maravilhoso aí para todos nós. Maravilhoso, maravilhoso. Gostoso de conversar com a Marina. É sempre agradável saber que Mogi consegue, né? estar sempre conectada, as pessoas valorizam os bons trabalhos, as boas pessoas, é isso aí. É isso que vale a pena. E hoje aqui no Mogi Shopping, nessa tarde de lançamento da biografia do professor Armando Sérgio, com apoio da Sunset. Obrigado, Marina. Sucesso, viu? Olha, e agora sim, com quem vivenciou, pesquisou, entrevistou, escreveu e registrou essa biografia do nosso querido professor Armando Sérgio. Eu não tenho como não esconder esse amor, além da admiração, pelo meu pai e o Walter de Sousa também, tenho certeza que mergulhou nessa história do Armando Sérgio, né? O que você pode contar para eles? Talvez para quem ainda não tenha conhecido, não saiba aí quem foi o professor Armando Sérgio aqui na cultura de Mogi, da USP. Fala um pouco para a gente, o autor do livro, Walter de Sousa. Bom, o que mais impressiona no professor Armando Sérgio é como ele é uma pessoa, uma personalidade multifacetada, né? Ele, ao mesmo tempo, ele era professor, ele foi secretário de cultura aqui em Mogi, ele foi cronista, ele foi dramaturgo, então ele acumulava uma série de atividades e fazia tudo ao mesmo tempo, né? Ele não foi fazendo isso uma coisa de cada vez, ele fazia tudo ao mesmo tempo. Ele tinha uma habilidade muito grande de coordenar essas linguagens, né? No seu dia a dia. E o legado que ele deixa é muito grande, né? Por conta, justamente, dessa produção muito rica, né? Então, levantar essa produção, levantar esse legado, foi uma tarefa não muito fácil, porque ela estava espalhada em vários lugares, em vários locais, não só aqui em Mogi das Cruzes, também lá na USP, né? Lá na ECA, onde eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele enquanto ele atuou lá na ECA, né? Então, foi, assim, um resgate muito valoroso, né? Desse legado que ele deixou. Olha, que legal, Walter! E hoje, é interessante, né? Quando a gente fala assim, o lançamento, né? É um dia que a gente convida para as pessoas pegarem na mão, né? Fisicamente, esse trabalho que se concretiza através de uma publicação, publicação que veio através da Lei de Incentivo à Cultura, né? De Mogi, e que venham mais biografias de pessoas, assim, que deixam a sua marca aqui na nossa... para um mundo melhor, né, Walter? Exatamente. O professor Armando Sérgio, ele foi um grande intelectual mogiano. Acho que isso é importante, né? Porque Mogi, muitas vezes, esquece dos seus grandes valores. E o professor foi um grande valor, porque ele deixou uma obra muito valorosa, né? Ele não... ele não... simplesmente não executou as tarefas que ele veio fazer. Ele deixou... Um grupo de seatrais, né? Isso. Tantos grupos, né? Criou vários grupos, foi diretor, foi ator, foi fundador do TEM. Então, ele deixou um grande legado. Então, é importante resgatar esse legado, resgatar a memória e dar valor àqueles que são da Terra, né? Acho que é importante isso. Obrigado. Obrigado, Walter. Olha, Walter, hoje, espero que fique com a mão doendo aí de tantos amigos, ex-alunos, professores, colegas que trabalharam junto com o professor Armando Sérgio para ter em mãos a biografia Armando Sérgio O Artesão em Sua Oficina. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Olha só as pessoas importantes na vida desse cara aí, Armando Sérgio que hoje é o biografado nesse livro que é lançado hoje aqui Essa moça aqui é suspeita, né? Para quem não sabe, a irmã, Vânia, querida, minha tia É quando o repórter não esconde que baba o ovo para a tia Primeiro sobrinho, né? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está vendo mais um livro aí? Só que dessa vez escreveram sobre ele, né? Não foi um livro que ele escreveu, né? Meu irmão sempre me surpreendendo com coisas boas Eu tenho muito orgulho Desde que eu nasci que eu tenho muito orgulho desse irmão Tudo que ele fez deu certo Orgulho para os meus pais Orgulho para toda a família O que eu posso dizer é que Ele deixou um legado maravilhoso Além de uma família linda, bem constituída Que é o caso do meu primeiro sobrinho, Leandro Aqui também, que é o nosso orgulho Muito contente, muito contente mesmo Obrigada, Leandro Gostosa tarde, né? Rever as pessoas e lembrar de coisas boas Que estão registradas aí no livro, né? Vânia Tia Vânia Um ambiente muito gostoso Pessoas prestigiando meu irmão Merecidamente, claro E a gente aqui, né? Mais uma vez Sem ele estar presente Mas está presente sim Eu sinto que espiritualmente ele está por aqui Muito obrigada Gratidão Beijo Professor Marangoni Professor que não faltaria num momento desse Sempre presente Sempre atuante E pode contar uma história, um momento Alguma boa recordação com o professor Armando Sérgio Acho que hoje é o biografado da vez Aqui nesse lançamento de livro, professor Boa tarde Boa tarde, é um prazer muito grande E o momento é um momento ímpar, né? E acho que seria muito difícil Qualquer pessoa Não apenas eu Mas de lembrar Um momento inesquecível Lembrando da figura de Armando Sérgio da Silva Eu só posso lembrar Num todo É uma gratidão eterna Desde o nosso tempo de aluno dele Lá no curso de comunicação Depois como professor do curso de comunicação Também Chegando a esse curso Com a força dele Com a ajuda dele Com o incentivo dele O reconhecimento dele De ser um dos pupilos dele lá E que a gente continuou Trabalhando junto Mas com aquela força Que tinha sempre por trás E eu fiz questão De abraçar aqui A esposa dele A você Como um momento único De agradecer E demonstrar a gratidão eterna Porque não é sempre Que nós temos essa oportunidade Só lamento Não ter feito isso Com ele Presente conosco Aliás Imagina o lançamento De um livro como esse Se ele estivesse aqui Como seria triplicada Essa alegria Essa emoção Olha É muito importante Esse teu depoimento Que atesta Essa amizade Acho que a palavra Amizade Confiança Que existia entre vocês Em prol dos alunos Em prol do bom trabalho Em prol dos bons resultados E quantos e quantos Vocês deixaram aí Brilhar e voar Né Barangoni Olha Ele acho que é um pouquinho Mas teve mais tempo de casa Na universidade Do que eu Mas olha Era todo ano 100, 120 Até 200 Porque tinha 3, 4 turmas De jornalismo E lá na disciplina dele Nos projetos dele Os projetos que ele criou Como patamares Como inúmeros outros Para os alunos De terceiro e quarto ano Que era o aluno Já encaminhando Para a vida profissional Ele jogava a semente Ele falava Eu estou dando a ideia Vocês é que tocam o barco Mas na verdade Era a cabeça dele Que criava Aquilo que ele aprendeu Durante toda a vida Naqueles anos Que desde 64 Com perseguições E tudo mais Nada calou A iniciativa dele Nesses projetos Que hoje Felizmente De alguma forma Nesse livro Que está sendo lançado É mais uma prova Que o legado dele Já existe E pronto Deixa aí que está pronto Ninguém mais vai mexer com isso Vai apagar Vai duvidar Porque é uma obra Que precisa ser Divulgada É um trabalho Que ficou E vai ficar para sempre Na história dessa cidade Que ele adotou E ficou com ela E que Infelizmente Ele não está conosco Mas ó O legado dele Já está aí Que é a grande semente Que já Frutificou Que já germinou Que já está produzindo frutos E quantos frutos Já produziu aí Para esse Brasil Afora Professor Sempre professor Obrigado Sucesso Eu que agradeço Parabéns de você E pelo pai que teve E pelo Que você absorveu dele Que você está tocando em frente Vamos aqui Vamos ver Sucesso Que Deus Ajude você A continuar sempre em frente Obrigado Olha só Reencontrar Grandes colegas Eu Não sou colega Mas sou admirador De quem Fez parte Daquela turma Que junto com o professor Armando Sérgio Fez tantos alunos Felizes Acho que vocês Acho que vocês Sempre agitaram muito Ali Na época de De UMC Né Leny Melhor época da vida Melhor época Melhor lembrança Do Armando Do Armando Eu fui aluna Dele Porque eu sou do início Da UMC Depois Nós somos Colegas Quando eu comecei Trabalhar na UMC Depois eu fui Coordenadora Do Armando E depois ele foi Meu coordenador Então A nossa ligação É eterna É eterna Olha Leny Você tem algum Algum momento Algo que você Poderia contar Para a nossa audiência Mojiana Do Cidade Viva Nessa convivência De 30 Mais de 30 anos Talvez Conta alguma Aí Num dia comum Assim De aula Num bastidor Olha Olha O Armando Ele era uma pessoa Fantástica Todos os projetos Que nós desenvolvemos No curso de comunicação A ideia A ideia foi Do Armando Nasceu com ele Ele dava a ideia E a gente Desenvolvia Sabe Então Entre eles Um projeto Que você Entre tantos Que eu imagino Um que você Tenha tido Um carinho Sei lá O projeto Leituras do cotidiano O projeto Leituras do cotidiano O aluno Ele analisava Uma situação Né Por exemplo Eu me lembro Que os alunos Analisavam A vida De quem andava Sabe Em cima do trem O surfista Do trem Eles analisavam Isso É Então Tinha toda Uma parte Histórica Antropológica Sociológica Porque Acontecia Nós tínhamos Alunos Que eles iam Para São Paulo Entrevistar Os moradores De rua Daquela época Sabe Então Era fantástico As ideias Do Armando Sempre foram Fantásticas E os projetos Sempre foram Maravilhosos Era gostoso Trabalhar Com essa equipe Fantástica Fantástica Eu falo Que A nossa época De UMC Foi a melhor Que existiu Melhor Em tudo Ah tem uma Já contado Armando Lembrei Nós tínhamos Reuniões Com o Armando Era coordenador Nós tínhamos Reuniões Toda semana Né Na parte da tarde E daí a gente Levava café Levava bolinho Então você tinha As reuniões Debatia Dali surgiam Os projetos Né E terminava Com café e bolinho Essa é a parte Essa é a parte Boa Que não faltava Não faltava Então era muito bom Outra coisa Nós saímos Todas as noites Todas as sextas-feiras No final da aula O Armando Sempre reunia Todos os professores E a gente ia Para algum lugar Ou comer pizza Ou para um restaurante Uma integração Total Que ele sempre Ele preservou isso No grupo dos professores O Armando foi sempre Muito amado Né Muito amado Por todos Todos Alunos e professores Ele é uma pessoa Que vai ficar Na nossa lembrança Eternamente Eternamente Esse carinho A gente vê Nos seus olhos Aí Quando você fala A gente percebe E você saindo aí Com dois livros A biografia E esse aqui Crônicas Esse aqui Ele que escreveu Exatamente Olha que maravilha Né Guardar aqui Para a eternidade Aqui também Com muito carinho Grande amiga Professora Leny Pontinha Continua aí Mandando o braço Aí toda Todas as noites De manhã Até de noite Que você dá aula A noite A noite Em São Paulo Em São Paulo Em Campo Limpo Paulista Maravilha Parabéns Obrigado Obrigada Tarde de lançamento Tarde de autógrafo Aqui Da biografia Do professor Armando Sérgio Sendo prestigiada Por amigos E por escritores Também com o Paulito Carinhosamente Né Que a gente Faz questão De chamar de Paulito Que também Sabe valorizar A cultura A arte Né E os livros Né Paulito Claro É a minha paixão Desde pequena Pequeno Eu fui acostumado A ler E realmente O livro É uma coisa Que apaixona Né E você Com o seu Recente lançamento Também Já que estamos Falando de livro Hoje a biografia Do professor Armando Sérgio Mas deixa eu puxar Um pouquinho Para que você comente O Tuxau Apero Tuxau Apero Coloca Coloca a capa Do livro Aí Vocês estão vendo Que é a história Do João Ramalho É um português Que veio para o Brasil Isso É um português Que veio para o Brasil Degredado E que participou De todos os acontecimentos Que chegaram A fundação Da cidade de São Paulo Cidade de São Paulo É Então ele viveu aqui De 1515 Até 1580 Quando morreu E nesse período Foi fundado São Vicente Santos E a cidade de São Paulo E ele é um personagem Então é importantíssimo Aí nessa Na formação do Brasil É isso mesmo Se não tivesse Figuras como ele A história Não seria a mesma Porque portugueses Holandeses E outras nacionalidades Espanhóis Teriam dominado Essa parte do Brasil Que era todo o litoral Então homens Como João Ramalho Ou como Caramuru São portugueses Degredados Que ninguém sabe Exatamente como Chegaram aqui no Brasil Mas que foram Os responsáveis Pela integração Territorial Do nosso país Olha Importante leitura Útil Para todos nós Brasileiros Está aí o registro Então do livro Do Paulo Onde é que Encontra o livro Encontra Ou na livraria Patão Ou na Aeólica Onde foi o lançamento Aeólica De um dos livros Do Armando Sérgio Isso mesmo Sobre Armando Sérgio também Muito bem Obrigado Viu? Obrigado Parabéns Sucesso Obrigado Ó Adamilton Andreucci Aqui Ao som Ao som Dessa tarde De lançamento Do maestro Niquinho Com a Solange Urbano Que gostoso Isso né Prestigiar o professor Armando Sérgio Seu colega Seu professor Seu Mentor É Está tudo certo Né Adamilton Olha Tarde maravilhosa Desse sábado Fantástico De finzinho De outono E numa tarde Entre as pessoas Uma tarde quente Uma tarde de muita Inspiração De muita Inventividade Que é um grande legado Que o Armando Sérgio Nos deixou Então Uma tarde perfeita Hoje Para nós Marcamos Definitivamente A história De um homem Culto De um homem Ao mesmo tempo Popular Que conseguiu unir As duas pontes Da cultura Não é As duas pontes Que é o erudito E o popular E no meio De tudo isso Toda uma história De teatro Toda uma história De efervescência Educacional Cultural Enfim Fantástico A gente está feliz Poderíamos Estou muito feliz A gente podia estar aqui Né Só pensando na saudade Só triste E tal Porque ele se foi Mas ao mesmo tempo A vida continua E esse legado Está registrado Né Eu tenho certeza Que ele também Está curtindo Ele gostava De um agito Gostava muito disso O Armando Na realidade Apesar de toda Aquela cisudez Que ele aparentava ser Era uma pessoa Muito leve Muito alegre Brincalhona E era um bom vivão Gostava de comer bem Gostava de beber bem De fazer viagens Fantásticas E o que é legal É que ele aproveitou Tudo isso Enquanto pôde Então Isso nos deixa Bastante felizes Também Porque é um cara Que curtiu a vida Intensamente Isso aí Adamilton Fico feliz É sempre Eu falei A gente fazer Tudo isso aqui É legal Mas assim Com a presença De vocês Que viveram juntos Que inventaram juntos Fizeram juntos Tantos professores queridos Aqui também Da UMC O pessoal do CPECA Que está chegando aí Tudo fica melhor Fica assim Né Sozinho Não se faz nada Não se faz nada E a tarde E a tarde está gostosa Hoje porque vocês Estão aqui Com esse calor humano E essas boas recordações Olha Grande projeto Esse De manter Viva a memória Do Armando Sérgio Acho um livro Super importante E quem puder Quem ainda nunca leu Um livro do Armando Vai ler Vai se inteirar Da capacidade intelectual Da capacidade visionária Que esse homem tinha Com relação A realidade A realidade artística A realidade da cultura E aproveitando que estamos falando De cultura Posso mandar um recado? Deve Pode Aqui O Cidade Viva É canal aberto Para o Adamilo Hoje é dia 3 de junho De 2023 Nós estamos aqui Num espaço Dentro do Mogi Shopping Que é chamado de Boulevard É isso? Praça Boulevard Praça Boulevard Estamos aqui Ao som De um grande maestro Outro fenômeno Artístico Cultural Da cidade Então Existe uma lei Municipal Federal Sei lá o que Que impede Que se prestem homenagens Para pessoas vivas Em equipamentos públicos Mas este equipamento aqui Este shopping É privado Então vamos deixar a ideia Eu e o Leandro Que está me entrevistando Por que não Batizar Essa praça Boulevard De praça Maestro Antônio Freire Mármora O nosso maestro Niquim Está aí a ideia Para quem dirige o shopping Especialmente Para um homem Também visionário Trabalhador Grande Colaborador Da história Da cidade Que chama-se Henrique Bonistain Olha aí Belíssima Belíssima ideia Aliás O professor Niquinho O Mármora Ele está aqui Presente Uma vez por mês Ele está sempre tocando aqui Já precisa se apropriar E ter o nome dele Belíssima ideia Boa ideia Na hora Na ordem da música Praça Boulevard É praça nada Praça Maestro Antônio Freire Mármora Professor Niquim Fantástico Lançada a ideia Entre outras que virão Com o Adam Milton Sempre aqui com esse carinho Obrigado Adam Milton Um grande abraço Parabéns Que delícia De som Que preenche esse espaço aqui Nesse momento importante Pra nossa família Pra nossa cidade E com o seu som Com a sua música Fica melhor Professor Obrigado pela Pela deferência Obrigado pelo carinho De estar aqui No lançamento da biografia Do professor Armando Sérgio Leandro E que Eu estou com uma satisfação Imensa Não só Pelo trabalho Que eu faço Aqui no shopping Mas pelo Armando Sérgio Ex-aluno E depois colega Meu na universidade Ele faz muita falta Catedrático De teatro E eu fiquei muito contente Em ver a Rosa Aqui Conversamos um pouco Então é um momento Especial Pra vocês E uma alegria Muito grande Pra mim Uma obrigação Minha Leandro Está aqui Vocês Porque É tocar Ele está ouvindo A gente lá O Armando É uma pessoa Muito especial E Eu me congratulo Com a família Pelo lançamento Do livro Me parece Leandro Que é de um colega Dele Que escreveu 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 Sobre Sobre a carreira Tudo que ele Tudo que ele aprontou Em vida E olha quanta gente Tem muita gente querida Hoje Vem cá Solange Olha Essa prima Essa prima querida E vocês Tem imagem aí deles? Tem? Ó Fazendo ali um dueto Que legal Solange Obrigado você está aqui Também com a gente Vindo trazer esse calor humano E essa música Que vocês fazem Com tanto Com tanta maestria Com tanta maestria Estamos com o Sr. Niquinho Desde criança E música é isso aí É emoção É expressão de sentimentos Então a gente ultrapassa Barreiras com a música Né? Agora você tem que ter Uma referência forte mesmo Né? Porque ou você vai Ou você fica Né Sr. Niquinho E qual a referência Com o Sr. Niquinho Maestro Gaó também Que nós tocamos Uma época juntos Também Então é muita coisa boa Leandro E como vocês Fizeram disso Uma carreira Um plano de vida Um Ouviram um chamado Né? É Eu falo Que o Sr. Niquinho Tem uma espiritualidade Muito forte Também trabalhei Com coral Com crianças Então a gente Aprende muito Viu Leandro? É uma troca Assim E um coral Com crianças muito pobres Crianças ricas E aquela Sabe A junção De Somos todos iguais Né? Música Quebra todas as barreiras Une É um dom único Com a graça de Deus Eu todo dia Que eu me levanto Eu já sou um idoso Leandro Eu sou um idoso convicto Mas tá mandando bem aí Deus quiser Em agosto Completo 90 anos Sendo desses Desses 90 85 Com certeza De música Né? A gente começou E é um É um bálsamo Pra mim É um lenitivo Com os alunos São poucos Aqui no shopping Toda apresentação Minha Aqui Eu tenho um contrato Com eles Aqui Encontro amigos Ex-alunos E Pra mim É uma satisfação Muito grande Tá E na mais Num momento Como esse aqui O Armando merece Legal É isso aí Vocês estão De parabéns E sempre E não é a primeira vez Que eu vejo vocês dois Assim lado a lado Tocando É muito gostoso É legal Né? A hora que vocês tocaram Ali o tema Da Pantera Cor da Rosa A criançada De todas as gerações Vem, né? A música Trai, né? E parabéns Você também Viu, Leandro? Pela Essa homenagem Maravilhosa Ao nosso querido Né? Primo Armando Sérgio Né? Que tá presente Em nosso coração Com certeza Sucesso Olha aí Bola dentro Do Moji Shopping Acertou em cheio Trazendo música Piano de Caldas Aqui pra dentro Do Moji Shopping Bola dentro Parabéns Essa lei é muito bacana Ela é muito importante Ela é muito importante Porque Ela dá oportunidade Pra que registros Como esse Aconteçam Eu tô Muito emocionada Por tá Segurando esse livro Por tá Tendo oportunidade De ler ele Porque é do meu vô, né? E eu queria falar Que eu amo muito ele Era muito legal Trabalhar com ele Se eu pudesse usar Uma palavra Pra definir Dava tesão De trabalhar Porque ele Eu acordava As quatro da manhã Mas quando eu ia dar aula Era aquele espírito Assim De contagiar a gente Fazer a gente Participar dos projetos Essa lei é muito bacana Ela é muito importante Ela é muito importante Porque ela dá oportunidade Pra que registros Como esse Aconteçam E finalmente Chegou a Mogi das Cruzes O Buda Spa Uma das marcas Mais importantes Quando o assunto É beleza Relaxamento Estética E Wellness Bem-vindos ao Buda Spa Mogi das Cruzes O Buda Spa Conta com uma Ampla gama De procedimentos Pro seu bem-estar Tanto do público Masculino E é claro Também O público feminino Você tem aqui Por exemplo Procedimentos Para as futuras mamães No momento da gestação E também Na delicada fase Do pós-parto E são muitos outros O Day Spa É algo Inacreditável Um momento único Só seu E aqui também Você tem A Indian Head A Candle Massage A Reflexologia Técnicas de Shiatsu E a aclamada Massagem Ayurvédica E no mês dos namorados O Buda Spa Preparou diversos procedimentos Com preços Muito especiais Para você Aproveitar Com o amor Da sua vida Então Entre em contato Pelo WhatsApp E você vai conhecer Tudo que esse espaço Tem de melhor Bem-estar Relax Estética facial E corporal Esse é o Buda Spa Um oásis Bem perto de você O Mogi Conecta Está de cara nova Agora o portal de empregos Está mais fácil de usar E cheio de oportunidades Basta acessar Criar o seu cadastro E pronto Você vai poder se candidatar Às vagas Às melhores empresas Da cidade Atualizar dados E acompanhar Os status Das candidaturas Tudo online E gratuito Sem custo Com transporte Ou impressão Cadastre-se agora mesmo Mogi Conecta Um novo portal Cheio de oportunidades Para você Prefeitura de Mogi das Cruzes Ah, vem cá, vem cá Está chegando essa época do ano Que eu adoro Não sei se você também gosta Mas as festas juninas Já estão aí, hein E eu vim aqui hoje Para falar para vocês Que o Hotel Vale do Sonho Lá de Guararema Já está divulgando O seu aguardado Pacote De festas juninas, hein Ó, vai ser um jantar junino Com as comidas típicas E bebidas All inclusive Tudo incluído Vai ter fogueira Vai ter barraquinha Vai ter muita coisa gostosa Vai ter música ao vivo É claro E você vai curtir Com toda a família A tradicional Quadrilha Do Hotel Vale do Sonho Que é um dos momentos Mais divertidos da festa E o pacote Festa Junina Do Hotel Vale do Sonho Vai acontecer De 23 a 25 de junho Você precisa fazer A sua reserva O mais rápido possível, hein Então Liga aqui no número Que está aparecendo na tela Ou acesse o site www.valedosonho.tour.br Vale do Sonho Hotel Events Um lugar muito especial Que fica pertinho de você Em Suzano O trabalho não para A Central de Segurança Integrada CSI Completou 4 anos de operação Com mais de 6 mil ocorrências atendidas São mais de 1.300 câmeras instaladas Nas escolas municipais E em pontos estratégicos Monitoradas pelos olhares atentos Da GCM E em parceria Com as Forças de Segurança Do Município Suzano Agora também tem O Grupamento de Proteção Ambiental O GPA E vem aí 40 novos agentes Para reforçar Para a Guarda Municipal Na saúde A UPA do Jardim Revista Já fez mais de 20 mil atendimentos As obras do Hospital Federal Seguem avançando E o Hospital Regional do Alto Tietê Está prestes a se tornar realidade E para melhorar a mobilidade na cidade As obras na Avenida Senador Roberto Simonsen Já começaram Prefeitura de Suzano Investindo em trabalho Para a cidade seguir em frente Robson Regato Vem aqui Tudo bem, Leandro? Muito bom Muito bom estar com você Nessa tarde especial Nessa tarde que reúne Tanta emoção, né? Tantos amigos Para o biografado da vez Professor Armando Sérgio da Silva É uma honra muito grande E um prazer enorme Estar aqui com vocês E ter participado Desse projeto E dessa homenagem Ao grande professor E diretor Armando Sérgio Bom estar com você aqui de novo E agora concretizando, né? A obra, a biografia Do professor Armando Sérgio da Silva Que você tem muita participação A capa do livro E o biolo com fotos muito bacanas Parabéns mais uma vez, né? Pelo seu trabalho E eu queria que você abrisse o coração aí Para a nossa audiência Como é que foi fazer esse trabalho Suas histórias com o Armando E tudo mais Olha, eu tenho Eu tenho dois grandes momentos com o Armando Na verdade nós não tivemos uma convivência Durante a vida Mas eu tenho dois momentos Muito marcantes para mim Aos 13 anos Por acaso Ele me convidou Para fazer parte do grupo de teatro No colégio industrial No TEJ Teatro Experimental do Ginásio Industrial Era uma atividade extra Não sei como Extra curricular E eu não sei o que ele viu em mim Eu tinha 13 Então eu E ele me convidou Para fazer parte de um grupo E eu acabei participando De um dos espetáculos E ganhei um prêmio Lá na época De qualquer coisa Revelação infantil Alguma coisa assim E aquilo ficou em mim Guardado Eu não segui por aí Fiquei próximo dessa área Mas não segui Aos 42 anos Algo aconteceu E eu fui para o teatro E aí eu vi que tinha aquela semente muito forte Dentro de mim A ponto de algumas pessoas me perguntarem No início Que escola eu tinha feito Qual era exatamente a minha formação Teórica E eu não tinha Eu era Mas eu tinha A experiência vivida com o Armando E que era muito forte Ali eu fui perceber Que ela era grandiosa E tinha muito valor Bom Isso foi uma passagem minha Muito pessoal De repente No ano passado Quer dizer Passados Quase 50 anos Desse episódio A Roberta E o Walter Me apresentam O projeto Do livro Me convidando Para fazer a foto De capa Do livro Mas era o Armando E aí veio tudo aquilo Toda aquela lembrança Toda aquela emoção E E eu comecei a pensar Pensar Eu não queria parecer Exagerado Mas eu cheguei para eles E falei Olha O Armando merece um ensaio fotográfico No livro Não um retrato de capa E que eu faria com muito orgulho Mas eu Acreditava que Por ser um diretor Enfim Dado o momento E eu sugeri para eles E depois tive uma reunião Com você Para que você também Ovisse a ideia E acabou dando certo O Armando concordou E passamos uma tarde Fantástica No palco Dessa vez Em situações inversas Porque eu o dirigia Então Eu fico arrepiado Porque foram Dois momentos Muito especiais Para mim E eu tenho certeza Que esse último Para ele Foi muito especial O primeiro Com certeza Ele não deveria nem lembrar Porque ele formou muita gente E eu era um garoto Com 13 anos Mas Depois dessa oportunidade Já maduros De subir no palco E você fez ele Pegar Pegar corneta Pegar bola de basquete Contando É uma biografia Então O Armando é uma pessoa Assim Daquela hora ali Nós tínhamos Muito em segredo E sem combinar nada A intimidade com o teatro Então eu contava com isso E eu sei que ele Olhava para mim Dessa forma Então assim O Armando era um homem De teatro Eu sabia que Eu tinha isso ali Nas mãos Era um personagem Diferente Das pessoas que eu fotografo No dia a dia Por isso Porque a alma dele Era o teatro Então eu fui Até onde eu consegui Para explorar Essa fantasia Teatral Com elementos Da história Da vida dele Que era o basquete Então tem ali o basquete A corneta A mesa Do escritor E foi fantástico Porque a nossa interação Ali foi Você acompanhou Você inclusive Fez um making of Ali Foi uma coisa maravilhosa Para mim foi um momento Muito Muito especial Tanto quanto Aquele primeiro Mas aquele primeiro Até para mim Eu só fui perceber O quanto valia Depois de maduro Já com 42 anos Quando eu subi No palco De novo E aí eu vi O quanto eu tinha Aprendido com ele O quanto Agora Isso que a vida Me deu De poder Voltar ali Com ele Nesse momento E que era Praticamente A despedida Dele do palco Foi uma coisa Foi um presente Muito Muito grande Que a vida me deu E um momento Muito especial E eu acredito Que as fotos Traduziram isso Olha aí Grande amigo Grande fotógrafo Grande profissional De comunicação Robson Regato Sem mais Você falou tudo Parabéns Muito obrigado E parabéns a todos Obrigado Só nessa tarde No Mogi Shopping Aqui na Praça Boulevard Muitos amigos Pessoas que Curtiram a convivência Com o professor Armando Sérgio E o professor Mário Sérgio Foi Uma dessas pessoas É uma dessas pessoas Que Vivenciou momentos Legais Importantes Na companhia Do Armando Você acha que hoje É o biografado Do dia Da vez Biografado Nessa bela obra Assinada pelo Walter de Souza Professor Estamos aqui Cumprindo Nossa Missão De fazer Com que Esses nomes Importantes Para a cidade Continuem Na memória De todo mundo Você que é um professor De história Sabe como isso é importante Leandro Leandro Eu convivo com o seu pai Principalmente na faculdade Por 30 anos Mas falo em nome De inúmeros outros professores E artistas Dizendo simplesmente o seguinte E assinando embaixo Daquilo Como historiador O seu pai Foi Nos últimos 50 anos O maior Intelectual Desta cidade Onde o seu pai Entrou Na piscina Que o seu pai Entrou Seja como pedagogo Seja como artista Seja como teatrólogo Seja como secretário De cultura Ou mesmo Como amigo No cotidiano Eu digo pra você É uma página Assim E outra página Também É uma mudança No nosso Ele estava sempre Uma cabeça Na frente Daquilo que a gente Pensava Ele foi o grande líder De inúmeras pessoas Com detalhe Que eu acho Que eu já te disse Nunca Ele quis Aparecer Não era da personalidade dele Era uma personalidade Mais Retraída Mas ele Fazia Ele Criava Volto a falar Pra você E quero que Para os telespectadores Fique Essa mensagem For maior de todos Razão pela qual Eu proponho Nesse instante E já dei Alguns papos Principalmente Com a da Milton Vem cá da Milton Vem cá Vem cá Vem cá da Milton Você sabe Você sabe que Esse registro Precisa ficar Cada vez mais Fortalecido Eu acho que É o que vocês Estão dando Essa agitada Para que a coisa Aconteça É no seguinte Sentido Leandro E aqui junto Com a da Milton Que nós já conversamos E somos companheiros De ideia É necessário Se fazer um movimento Para trocar O nome Do teatro Vasques Que foi uma pessoa Honrada Sem dúvida Nenhuma Mas nunca Passou por Mugi E foi um artista Do começo Do século Passado Eu como historiador Tenho dificuldade De falar para você Quem foi Vasques E também O Adam Milton Por que não Chamar A principal Personagem Do teatro De Mugi Nos últimos 50 anos De teatro Armando Sérgio Ele merece Isto Infelizmente Não está Conosco Aqui Mas há de estar Conosco Na nossa Memória Porque ele Criou exatamente Essa parceria Esse companheirismo Esse dado Que a gente diz Para o Armando Eu tiro O chapéu Eu tenho a impressão Que o Adam Milton Que é um filho Mais do que eu Um filho do Armando Pode falar A respeito disso Está aí Lançada A ideia Do nome Do teatro Municipal Armando Sérgio da Silva Talvez Seja Exista contexto Um bom contexto Para isso Olha Esse papo Com o Mário Vem de algum tempo Já Você também Está acompanhando De perto Isso O seu pai Ainda era vivo Quando nós fomos Até o prefeito Prefeito Caio Cunha Para sugerir A mudança O prefeito De imediato Mas assim De bate e pronto Ele topou a ideia Mas Esbarrou Naquela lei Que proíbe Dos Dos equipamentos Públicos Terem nomes Homenageados De pessoas Vivas E Com o falecimento Do teu pai Nós voltamos A carga Eu e o Mário E o prefeito Mais do que imediato Ele chamou Na hora O seu secretário De 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 Da parte jurídica Para já preparar O O O projeto De lei Para ser encaminhado Para a Câmara Municipal Nós Eu fui atrás Do memorial Do Armando Na USP Em dois momentos Quando ele foi Quando ele fez O seu Sua livre docência E quando ele foi Para ser o professor Titular da USP E com todo esse material Quero crer Que já esteja Bastante avançado O projeto De encaminhar A mudança De nome É importante O que o Mário Falou Vasques Foi um grande Personagem Do teatro Do teatro Mundial Pascoal Carlos Magno Também foi Um grande Ator Um grande Um grande Vamos dizer assim Membro do teatro Nacional brasileiro Agora o Armando Sérgio É filho da cidade Ele é o que mais Representa E com muita Sinceridade A história Do teatro Mogiano A história Do teatro De Mogi das Cruzes Merece Essa homenagem Por meio De um grande De um grande É intelectual De um grande Fazedor De teatro Da cidade Olha Está aí Pelas vozes Pela voz do Adam Milton Que vivenciou tudo isso Professor Mário Sérgio Que acompanha De perto O movimento da cidade Está lançado Eu vou só contar Uma passagem Junto com seu pai Deliciosa Era fevereiro Começo de um ano letivo Nós estávamos subindo A escada da OMC E nós não tínhamos Nada de substância Para começar Aquele semestre E ele me disse assim Vamos fazer uma coisa Totalmente diferente Quase que subversiva Naquele instante Eu falei Sim Vamos dar aula Junto nesse instante Eu falei Eu topo Só que naquele tempo As classes tinham Oitenta Noventa alunos Então nós colocamos Numa sala Cento e oitenta pessoas Até sentada no chão E pegamos um tema De improviso Discutir a universidade Bom para nós E bom para os alunos Que já tinham experiência Foi uma aula fantástica A partir do vigésimo minuto Eu comecei a entrar Em divergência Com seu pai E vice-versa Ao final de uma hora e meia Duas horas Os alunos levantaram Nos saudaram E falaram Nós não sabíamos A partir de um instante Quem é que tinha razão A partir daquele instante Começou um projeto Na UMC Chamado Entrevê Que nós trouxemos Para cá Joãozinho 30 Dercy Gonçalves Wanderlei Luxemburgo Uma pessoa do campo De concentração Hermival Rossano Só grandes nomes Para falar Para os alunos Foi o momento Maior da universidade Quem é que Bolou Teu pai Então Tira o chapéu E estou honrado Aqui no livro Está aqui na biografia Aqui nessa sessão De fotos Muito legal Parabéns pelo Cetílio dele Só isso Obrigado Obrigado professor Muito bom Muito bom saber Que você Foi um grande amigo Do professor Armando Sérgio Lecionaram juntos E tiveram esse momento Esse debate Que os alunos Foram Foram prestigiados Parabéns Obrigado Obrigado Olha aí Quanta gente Quanta gente querida Que passou Pela vida Desse cara Desse professor Armando Sérgio Que hoje Ganha a biografia Hoje é o lançamento E colegas Amigos Ex-alunos Que estão Brilhando Em tantas partes Do mundo E o Raisson Abac Também Um aluno Um colega Que está fazendo Um trabalho Que a gente reconhece Muito bacana No jornalismo Não é Raisson Queria que você Contasse Como é que foi A convivência Alguma história Algum momento Com o professor Armando Sérgio Olha Leandro Primeiro eu agradeço Estar aqui ao seu lado Seu pai é muito importante Na minha vida O Armando Desde a faculdade Quando eu fui aluno dele Lá nos anos 80 82 83 Lá na UMC E aí depois Eu acabei Me reencontrando Com ele Na Brascubas Ele já como coordenador De jornalismo Da comunicação lá Eu era professor E aí quando ele voltou Para a UMC Para coordenar Ele me chamou Para trabalhar com ele Então eu Trabalhei com ele Eu fui aluno dele Depois trabalhei como Professor Ao lado dele Sempre muito Eu não sei Parece que é contraditório O que eu vou falar Ao mesmo tempo Que o Armando Era muito calmo Muito ponderado E ele também era Muito efusivo Assim Ele contagiava a gente Com os projetos Com as iniciativas Que ele tinha Sempre ousadas Era muito legal isso E aí eu Uma coisa que me vem A lembrança Agora quando ele chegou Na Brascubas Eu dava aula de rádio E os alunos Faziam jornal Na hora do intervalo E aí Um jornal Com notícias do dia Aí ele apareceu Lá no estúdio Ficou assistindo Aí cheguei para ele Falei assim Aí professor Alguma observação O que você achou E tal Ele falou assim Acho que dá Para melhorar Eu falei Mas o que dá Para melhorar Ele falou assim Tem que aumentar O período do intervalo Para ficar maior Esse jornal do intervalo Falei Poxa vida Foi assim Muito gostoso Ouvir aquilo Era um jornal De 10 minutos E ele falava Podia ser 10 15, 20 Era muito legal Trabalhar com ele Se eu pudesse Usar uma palavra Para definir Dava tesão De trabalhar Porque ele Eu acordava As 4 da manhã Mas quando eu ia dar aula Era aquele espírito Assim De contagiar a gente Fazer a gente Participar dos projetos De botar Todos os professores Integrados Um sabendo O que o outro Estava fazendo Não tinha aquela coisa Ah eu dou minha aula Faço a minha parte O que o outro professor Faz não importa Não Ele integrava a gente Então foi um período Que eu lembro Com muita saudade Acho que o livro Vai ser uma maneira De ele continuar Um pouco Um pouco não Muito na minha vida Precisa Precisa Registrar Porque outras gerações Vêm E aí acabam Às vezes não conhecendo Mas pelas Suas palavras Eu acho que Quem está assistindo Tem ideia O que está passando No programa Cidade Viva Hoje Esse professor Armando Sérgio É isso aí É o que os amigos As pessoas que conviveram Trabalharam juntas Deram aula juntas Estão falando Para vocês Eu sou muito suspeito Porque eu estou vendo O meu pai Sobre o olhar De vocês É um pai Que eu não conhecia Você saiba disso Eu queria ser uma mosquinha Um mosquitinho Para estar nesses momentos Que vocês Me contam Vocês e tantos Outros colegas Mas fico feliz De estar ouvindo Enche o nosso coração De alegria De conforto Com a partida dele Obrigado Raíssa Eu que agradeço Você A sua maneira Você continua De alguma forma Seu pai Além do teatro Tinha comunicação Você segue aí Por esse caminho Bem legal Eu te acompanho também Fico feliz De estar aqui hoje E como é que faz Para te sintonizar Conta para eles lá Todo dia? Todo dia Seis da manhã 107,3 Da Eldorado Mas Hoje dá para ouvir De tanta maneira Aplicativo Alexa O site da rádio O portal do Estadão Facebook Não tem muita maneira De ouvir Tem 5, 6 maneiras De ouvir Então é só Sintonizar lá 107,3 Ou procurar A rádio Eldorado Que a gente está lá A partir das 6 da manhã A rádio dos melhores Ouvintes Isso É chique Nossa adoro Fora o jornalismo Adoro o som gostoso Que tem na Eldorado É gostoso A última vez Até que eu encontrei Seu pai Ele me falou Da rádio Eldorado Ele falava isso Para mim A última vez Que eu encontrei com ele Ele foi na porta Do cinema Aqui do shopping Até ele Conversou comigo Sobre o filme Que a gente tinha assistido E sobre o rádio Foi muito legal Sucesso Raysen Abak Obrigado Valeu Olha só O Boji Shopping Hoje Se torna o palco Cultural Também Porque não O centro de compras Da cidade Mas Abrindo espaço Para a cultura Estava aqui agora há pouco Está ali ele O maestro O Zuniquinho Fazendo uma música Aqui para esse momento De lançamento Da biografia Do professor Armando Sérgio Muitos artistas Muitos professores E o prefeito Caio Cunha Também Está assim Se multiplicando Por mil E veio também Dar um abraço Veio prestigiar Um grande Monjano Eu sou suspeito Fica difícil Fazer essa entrevista Muito difícil Por ser meu pai Mas eles estão Enchendo o nosso coração De conforto Dizer que Ele foi um Grande professor Um grande cara Obrigado de estar aqui Caio Obrigado Você é um prefeito Muito próximo Da população Da gente Dos amigos Imagina Eu não podia Não vir Eu acho que Mais do que o lançamento Do livro É o registro De uma pessoa Muito especial Para a nossa cidade E principalmente Para a cultura Quem conhece A história E aqui Como eu estava Cheio de Não só amigos Mas ex-alunos Reconhece Sabe complementar A figura marcante Que ele foi Na nossa cidade Então Tem pessoas Que só passam Pela gente Tem pessoas Que passam E deixam marcas E o seu pai Sem dúvida nenhuma Fez isso Com a vida De muita gente E com a nossa cidade A gente tem que valorizar Os nossos Olha e nessa biografia Que você tem em mãos E é uma biografia Um livro Caio Que a gente deixa Muito claro Que foi feito Pela lei de incentivo A cultura Que é uma lei municipal Uma lei aqui Da cidade Isso é muito importante Para que outras Biografias Outros livros Enfim Outras Obras de arte Possam ser Beneficiadas Dessa lei Então aí nós temos A nossa recente Secretária de Cultura Professora Claudinelli Que tem um instrumento Muito bom Para trabalhar Essa lei É muito bacana Ela é muito importante Ela é muito importante Porque ela dá oportunidade Para que registros Como esse Aconteçam Às vezes A cultura Para ela andar Ela precisa muito Da iniciativa privada Muito de parceria Buscar Buscar patrocínio E quando existe Uma lei Que fomenta Esse tipo De publicação Todo mundo ganha E principalmente A cidade Agora uma coisa Muito importante Eu não sei se você está Sabendo já Mas Há uma grande Mobilização De De profissionais Da cultura Gente que aprecia A história da cidade Para que Eu não sei se Eu não sei nem se Eu poderia falar isso aqui Porque é uma mobilização Para que O teatro Vasques Venha A se chamar Professor Armando Sérgio E acho Justíssimo Justíssimo O Vasques Foi uma grande pessoa Mas nunca pisou em Mogi Foi uma homenagem Lá atrás Então assim Eu ouvi Eu estou ouvindo isso Assim Um amigo Outro Eu falei Olha Eu obviamente Acho que tem contexto Tem Mas parece que então Está Vai tomando corpo É Eu ouvi E assim De pessoas muito relevantes Aqui para a nossa cidade É É óbvio Professor Mário Sérgio É um deles O Adamilton Por exemplo Então assim Quando Há um Há um Há um Há um clamor popular Para uma homenagem Mas E um equipamento Que já existe Já é dominado Isso é muito valoroso Então assim Agora Obviamente Depende de Câmara Depende De uma aceitação Mas Vamos combinar Quem vai ser contra Um negócio desse Não tem como Caio Caio Obrigado Eu acho que A cultura Mogiana Vai se fortalecendo Legal a sua gestão Você tem aí agora Uma querida Secretária de Cultura Nós conhecemos A professora Competentíssima Capacitada Vem de bons trabalhos No estado No estado E Sorte de Mogi E que Mais iniciativas Como essa biografia Aconteçam na nossa cidade E vão acontecer Obrigado Sucesso Obrigado Por oportunidade Esse registro aqui Do seu pai Parabéns pelo paizão Olha só aí A nova geração Essas duas moças aqui Mocinhas né Bem pequenas A Betina E a Liz Sabe quem elas são? Vocês telespectadores São netas do professor Armando Sérgio da Silva Netas dele E Conheceram o vovô Vovô deixou a gente Esse ano né Foi embora Foi pro céu Mas muito legal Pra vocês ver o livro dele Queria que vocês duas falassem Vamos lá Fala pros nossos telespectadores Eu tô muito emocionada Por tá segurando esse livro Por tá Tendo oportunidade De ler ele Porque é do meu avô né E eu queria falar Que eu amo muito ele Mesmo ele estando lá Ele tá muito bem E você Liz Tá feliz de estar com o livro Do teu avô Você vai poder ler pra sempre Poder mostrar pras outras pessoas Como é que foi a vida dele Todo mundo parece que Gostava bastante dele Eu acho muito legal Ter um livro Que você pode ler De um parente Foi do seu avô Mais pessoas Podem um dia Ter a oportunidade De escrever um livro Das pessoas que amam né Sim Algum recado Pra todo mundo Que tá te assistindo Sobre A importância de ler livros Você lê livro Sim Eles podem ser engraçados E legais Isso aí Então ó Essa aqui São as netas Do professor Armando Sérgio A geração E a vida que continua Beijo Olha lá Marici Bom te ver Nessa tarde aqui Nessa tarde de lançamento de biografia Do professor Armando Sérgio Conta uma história Um momento Uma lembrança Você foi aluna Aluna do professor Armando Fui aluna Também trabalhei com ele Num projeto que ele fez Pro Diário de Mogi Do qual eu fui muito envolvida A gente falou disso na rádio né Mas eu Agora tem que falar pra mim Aqui no Cidade Viva É olha Ele foi uma pessoa Muito importante Na vida de muitas pessoas né Ele impactou a vida De muitas pessoas Então O carinho que a gente tem Por ele E Todo esse trabalho Que vocês tiveram De fazer essa biografia dele Esse trabalho fantástico É um trabalho inestimável Pra cultura de Mogi né Então Me diz uma coisa As aulas eram legais Porque assim Eu fico Você me contou um dia Que ele botou um filme lá E começou a roncar Mas isso é É É a seriginha do bolo né Mas assim As aulas eram legais Ou era Assim O ambiente todo É Eu queria ser uma mosquinha Pra estar lá Na sala de aula Com vocês Sabia Pena que você era muito pequeno Pra isso né Não Mas assim né Era um garoto Mas sabe Leandro assim Eu encontrei agora Com vários colegas Que trabalharam Que estudaram comigo Naquela ocasião O Raiz Senhabar Que foi meu colega de sala O Walter Souza O próprio escritor do livro Também foi meu colega de sala Em momentos diferentes E o que a gente Estava comentando justamente Ele era uma pessoa cativante Ele era uma pessoa calma Centrada Tinha aquela paciência infinita Pra lidar com a gente Adolescente Pós-adolescente Já saindo da faculdade Mas sempre aquela fase atribulada Que você está ainda definindo O que você quer da tua vida Ele sempre teve muita paciência conosco Sempre foi muito sentado Sempre foi muito amigo Muito parceiro Tudo que a gente imaginava de projeto Ele Dava corda pra dar certo É Então ficou Isso Então ficou esse carinho Sabe Esse carinho Dessa lembrança Dessa pessoa positiva Que acreditava na gente Que gostava De ver a gente brilhar Sabe Muito emocionante E quantos alunos Que estão tão bem Marici Eu quero dizer uma coisa aqui Vocês precisam sintonizar O programa da Marici Que lá na rádio metropolitana Pelo menos é engraçado Olha Você sempre foi boa Em muita coisa Né Que você fez Eu sei disso Porque a gente já fez trabalhos juntos Mas adorei A tua desenvoltura Assim O teu jeito de Conversar com a gente No programa Acho que você está Bandando muito bem E o pessoal tem que Ouvir E assistir Porque hoje Ela ficava com o celular Assim Estava no rádio Transmitindo via ondas Do rádio Mas ao mesmo tempo Na web Na internet E gostei muito Muito obrigado Você sabe que eu me encontrei No rádio Que é uma experiência nova Para mim Eu sempre vim do impresso Eu fiz muita assessoria De imprensa também Inclusive aqui no shopping Durante muitos anos Mas o rádio Ele me deu Um gás novo Assim Porque ele trabalha Com improviso Ele trabalha Com ao vivo E isso te dá Muita mobilidade Para você Fazer coisas diferentes Então eu Sou muito feliz lá Eu gosto muito Do meu trabalho Gosto de fazer Um trabalho leve Divertido Gosto de levar Bom humor As pessoas que estão Nos ouvindo Elas precisam disso Leandro A gente está Num momento Muito pesado Muito difícil Então o que eu Tento levar Levez Alegria E eu descobri Esse lado meu Que nem eu conhecia Então estou muito feliz E muito obrigada Quem quiser É café com notícia Ele vem depois Da Marilê Esquiave Que também é um programa De sucesso Da rádio E depois da Marilê Às 10 da manhã Até meio dia Você fica comigo Que você escuta A música Você dá risada Você comenta Você participa E eu adoro É pelo AM1070 Se você quiser baixar No celular Você entra lá Em redemetropolitana.com.br Clica lá em Mogi das Cruz E já está ouvindo Quero estar mais vezes lá E quero que você Esteja mais No Cidade Viva também Isso é uma cantada Oba Nossa gente Estou lisonjeada aqui Você também Sempre foi um querido Também admirei sempre Muito o teu trabalho Eu acho que você É reflexo Do seu pai Do que seu pai Significou para você Do que ele te trouxe Como grande teatrólogo Como grande comunicólogo Está aqui o resultado Gente Ah o presente Presente para nós Maricinha Guimarães Café com notícia Está legal Para caramba Você tem que ver Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém, Mr. Shane Please let me explain Amém, Mr. Shane Means your friend Amém, Mr. Shane Again, I'll explain It means you're The fairest in the land I've tried to explain How many is this to shame So kiss me, kiss me Kiss me, kiss me To understand So kiss me, kiss me I love you I love you Transcrição e Legendas Pedro Negri